Fieis da Igreja Católica participaram neste domingo da Missa de Ramos, uma importante celebração cristã que dá início à Semana Santa. Todas as paróquias de Londrina realizaram procissões. Na São Vicente de Paulo, fiéis levaram vasos de flores ao invés dos tradicionais ramos, como uma forma de valorizar a natureza, tema proposto pela campanha da fraternidade deste ano. A celebração de Ramos relembra a chegada de Jesus a Jerusalém antes da paixão, morte e ressurreição. E amanhã no Moringão, os fiéis se reúnem às sete e meia da noite para a Missa dos Santos Olhos. Essa celebração reúne padres de toda a Arquidiocese de Londrina e será presidida por Dom Manuel, administrador apostólico e bispo de Cornélio Procópio. A programação da Semana Santa termina no domingo de Páscoa.